O governador Eduardo Leite esteve reunido na manhã desta segunda-feira com secretários de Estado e deputados da base aliada para apresentar a proposta de reforma das carreiras dos servidores e também da Previdência Estadual. Pacote de medidas que serão encaminhadas à Assembleia Legislativa nos próximos dias. O encontro aconteceu no Centro de Treinamento da Procergues, na Zona Sul de Porto Alegre. Durante a tarde, o governador deu uma coletiva de imprensa. Aos jornalistas, Eduardo Leite falou sobre o agravamento da crise fiscal no Estado, que, segundo ele, tem o maior déficit previdenciário do Brasil. São 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais significam mais de mil reais por habitante. É per capita, portanto, a maior proporção do Brasil. O governador explicou quais são as principais propostas, que serão apresentadas aos sindicatos a partir de quarta-feira. Os cálculos do governo do Estado apontam que as reformas deverão gerar uma economia de 25 bilhões de reais em 10 anos. Temos que nos debruçar sobre itens como a incorporação de funções gratificadas, que são levadas para a aposentadoria. Isso é algo que já está sendo endereçado na PEC 6, no nível federal. Algumas gratificações para permanência no serviço público, que são oferecidas para que os servidores que têm idade para se aposentar sejam estimulados a continuar trabalhando. Vamos ter que discutir sobre elas também. O abono família hoje é ofertado a todos os servidores, um valor muito pequeno. Nós entendemos que ele merece ser discutido para que seja dedicado especificamente para aqueles servidores que ganham menos. E num valor maior, substancialmente maior, fazemos uma alteração na estrutura da carreira do magistério, que vai significar a condição de buscarmos cumprir o piso do magistério, evitar um passivo que é impossível do Estado pagar aos professores e ainda até oferecer algum ganho salarial em determinados níveis, estimulando a qualificação na carreira. Estamos discutindo a questão das alíquotas também, tendo em vista que o governo federal está alterando o seu regime de alíquotas para os seus servidores e abrindo um novo horizonte de possibilidades de alíquotas a serem cobradas na Previdência e também da base de cálculo sobre a qual incide a Previdência para os servidores aposentados. 24 deputados estaduais participaram do encontro. Articulador do governo junto à Assembleia Legislativa, o chefe da Casa Civil do Estado demonstrou confiança na aprovação dos projetos ainda este ano. Pelas manifestações dos deputados, pela solicitação que nós votemos ainda este ano, então o que nós temos certeza hoje é que conceitualmente o governo está confiante que pode submeter essas votações à Assembleia. Legenda Adriana Zanotto